Olá, eu sou o Dido Russo e esse aqui é o Wynap, o espaço onde você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo do vinho. Um novo importador, um lançamento, uma pechincha, tudo o que você precisa saber para comprar melhor e mais barato. Vamos lá? O bacana desse vinho aqui é que essa uva Peverella era uma das primeiras uvas que os italianos imigrantes trouxeram para o Brasil e ela estava praticamente extinta. Aí esse cara, que é o Álvaro Escher e o Luiz Henrique Zannini, conseguiram resgatar um vinhedo e lançaram esse vinho. E fizeram um vinho absolutamente natural, um vinho laranja, que é como chama você fazer um vinho branco com extração igual de um tinto, deixa as cascas ali fermentando junto. Então o vinho tem muita extração e dá essa cor aqui, maravilhosa. Olha que maravilha que é isso. Uma informação interessante do final do ano passado foi o enorme crescimento dos vinhos importados. Beirou 50%, gente. Isso não tem precedentes na história da importação do vinho. Enquanto que o vinho brasileiro continua estagnado. Nós temos algumas lições para tirar para o nosso proveito daí. A primeira, nós vamos ter muito vinho novo para experimentar no mercado. Certamente eles virão pelos clubes de vinho e pelos supermercados, que são importadores de vinho. A segunda informação é a seguinte. Experimente mais os vinhos brasileiros, porque normalmente eles têm qualidade superior na faixa de preço dos importados. Principalmente nessa linha de vinho mais simples. Um dos motivos desse problema do custo de vinho brasileiro, que eu sei que incomoda muita gente, é a carga de imposto, gente. É uma coisa absurda. Quando você vê um vinho importado barato, não é que ele não pagou os impostos. Aqui ele paga todos os impostos e mais o de importação. Mas na origem, o peso dos impostos é muito menor. É coisa de um terço do que um produtor brasileiro paga. Então o vinho na origem é mais barato, acaba ficando mais barato aqui. Gente, já está no ar a nova série O Aprendiz Sommelier Fase 2, onde a gente fala de terroir. São experts, são produtores, enólogos, sommeliers, explicando o terroir de diversos países. Se você tem interesse e quer se aprofundar nesse conhecimento, não deixe de acessar. É lá no meu site didu.com.br para profissionais. Vale a pena. Você quer gravar? Vai deitar. Vai deitar, vai deitar, vai deitar. O espumante de Trento, chamado Ferrari, ganhou o concurso internacional de vinhos espumantes, gente. Internacional. Não é a primeira vez. Esse Ferrari é de uma qualidade excepcional. Ficou à frente de vários champanhes famosos, de vários fronte à corte e de vinhos espumantes de toda a parte. Então, vale a pena você experimentar. É uma coisa cara, é coisa classuda realmente, mas merece uma vez na vida você experimentar o espumante de Trento Ferrari. Sem conta na decanta. Por que eu estou falando do Ferrari? Porque o Ferrari já inúmeras vezes ficou à frente de vários champanhes, em várias situações, em vários concursos. Então, é notável isso. E teve aqui no Brasil, eu vou botar o link aí embaixo para vocês, teve o dono da empresa aqui no Brasil, fazendo uma comemoração, uma palestra, que vale a pena você ver. É importante você saber que o Ferrari, que é um espumante, não é champanhe, né? Champanhe é só na região de Champanhe. Ele é de Trento, uma região que hoje é uma denominação de origem controlada. Eles gostam de falar espumante Trento. Tentando trazer essa mesma notoriedade que existe em Champanhe, como toda região que produz um bom espumante e que é de denominação de origem usa. O Ferrari é de Trento. É raríssimo isso, porque os famosos na Itália costumam ser os Frantiacorta, que é outra denominação de origem que faz espumantes também maravilhosos ao nível de Champanhe. Só que o Ferrari vem deitando e rolando já há muitos anos, ganhando competição atrás de competição. Eles têm uma gama muito grande de espumantes e que vale a pena. Eu gravei quando esteve aqui no Brasil, o presidente da companhia, que vale a pena você dar uma olhada. Eu estou colocando o link aí para você. Gente, o Mundo Vinho tem três Gabrielas que eu adoro. É a Monte Leone, a Bigarelli e a Frison. E a Gabi Bigarelli lançou uma série de programas super legais. Eu estou pondo o link aí para vocês. Chama-se Por Aí com Gabi. A Gabi sabe tudo de vinho, estudou na Itália, morou na Itália. Tem inclusive um vídeo que ela fez lá em Firenze, onde ela morava e visitando a lojinha de vinhos onde ela comprava. Super interessante. Ela visita vários produtores e fala do tema. Vai ser bárbaro para você aprofundar seus conhecimentos, além de ver lugares maravilhosos. Aproveita lá. Gente, eu estive na Premium Wines, num evento com alguns produtores, e conheci lá os produtores do Tercos. Tercos significa cabeça dura. E chama-se Tercos por quê? Porque os filhos do Ricardo Santos, que são os donos da bodega, são cabeça dura, são teimosos. Eles brigaram com o pai, fizeram a bodega deles e de propósito fizeram o nome de Tercos. Tanto é que tem dois burros no rótulo de gozação. Parece que eles são burros. Mas essa é a história. Eles são cabeça dura e brigaram com o pai e montaram a própria bodega. E eles fizeram um vinho Sandiovese, com a uva Sandiovese. A Sandiovese eu adoro. Ela é a uva da Toscana, o sangue de Júpiter, Sandiovese. E dificilmente ela se dá bem fora de lá. Mas esses dois rapazes conseguiram uma preciosidade. E eu então comprei uma garrafa, custa aí por volta de 60, 70 reais. E quando cheguei em casa, resolvi fazer uma macarronada. Eu tinha lá umas propetinhas de cordeiro. Fiz lá o meu molho que é tradicional. E foi uma maravilha. Tanto que mereceu a publicação de um artigo que eu fiz no meu site. Eu estou pondo o link aí para vocês verem. Está amarrado o seu tempo. Outro destaque que eu trago para vocês do final do ano passado foi o aniversário de 10 anos da importadora 20. Inacreditável. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu vi a loja quase que aberta e consegui fazer uma foto. Até foi um furo de informação na ocasião porque era um sigilo essa nova importadora. E eles já comemoraram 10 anos. Inacreditável. Eles têm um portfólio fenomenal. Eu estou pondo o link para você porque lá tem de tudo. Desde vinhos de entrada a bons preços até vinhos excepcionais. Como é o caso do Tondônia que é um dos vinhos que eu mais admiro no mundo. O Espanhol da Rioja do Lopes de Heredia. Eu vou pôr o link para você curtir as novidades, ver os rótulos, ver os vinhos e uma inusitada entrevista com o Otávio Lila, que é filho do Ciro Lila, que eu consegui pegar num momento de descontração porque ele é completamente arredio a vídeos e fotos. Então acompanhe lá. Quem esteve no Brasil também no final do ano passado foi meu amigo Carlos Lucas. O Carlos Lucas é um dos grandes enólogos de Portugal. Ele foi da Dão Sul, foi da Ideal Drinks, faz vinho como poucos, é um cara renomado. E ele tem agora a sua Ribeiro Santo. É o nome da sua nova vinícola. Já tem poucos anos, mas ele já atingiu o espetacular número de 27 rótulos e um milhão de garrafas. É fenomenal. E ele vende os vinhos dele pela Wine Brands. É só você procurar no site winebrands.com.br. Eu queria indicar especificamente o Encruzado do Ribeiro Santo. Um vinho que vai harmonizar com um peixe com bom molho, um peixe mais elaborado. Você vai ficar fanático por essa uva que inclusive evolui muito bem. Já compra logo duas garrafas que custam aí seus 70 reais e uma ceguada para tomar daqui 10 anos. É, 10 anos. Você não sabe o que é o uva Encruzado, que é uma uva branca do Dão. Tem capacidade de evolução. Ele vai perder um pouco de acidez, mas vai ganhar muito em aromas e em complexidade. Tá certo? Vai lá. Então, mas você acha que a gente está desvando? Não, eu acho que vocês estão perfeccionistas. Toda terceira quinta-feira de novembro é o dia do Bojolet Nouveau. Isso é um evento que existe há anos. Hoje atinge 190 países. Mas você sabe, o Bojolet Nouveau é um vinho muito simples. Ele é um vinho de fermentação carbônica, que eles chamam. Quando você não prensa a uva e ela então fermenta rapidamente e fica um vinho leve, muito frutado, muito leve. Esse vinho nasceu porque os produtores queriam fazer dinheiro logo. E então levavam esse vinho na barrica, ainda meio fermentando, até Lyon, que é o fim do caminho do Bojolet, para vender os vinhos nos restaurantes, nos bistrôs. Isso virou moda, virou o vinho dos contestadores, os escritores do início do século passado. E foi um vinho que até teve sua moda. Acontece que hoje ele é caro e não tem qualidade. É um vinho muito raro um produtor que faça vinho com qualidade realmente. Mas ninguém sabe que existem os crus de Bojolet. Cru é uma região delimitada de qualidade específica. E o Bojolet tem 11 crus. Vinhos é uma coisa fenomenal e vinhos, inclusive, que evoluem. Caso do Morgon, do Moulin, Havan, são vinhos excepcionais. Cote de Bruy, eu adoro o Cote de Bruy, que é embaixo de um antigo vulcão. Então o vinho é muito mineral, muito interessante. E eu faço questão de lembrar isso aos meus amigos, por causa da qualidade desse vinho, que é um vinho mais barato, por não ser famoso e não ser muito conhecido. E que você encontra aí, quase toda importadora, tem um bom Bojolet, que é um cru de Bojolet. Você deve procurar por um cru de Bojolet. Você sabe quando eu estive lá, eu comentei com os anfitriões que me levaram. Falei, olha, se você falar Bojolet no Brasil, todo mundo vai entender que é o Bojolet no vôo. Por questão de falta de informação. E ele me surpreendeu com a seguinte informação. Em Paris é a mesma coisa. Eu falei, como em Paris é a mesma coisa? Ele falou, em Paris, se você parar para um parisiense e falar de Bojolet, ele não sabe dos cruzes de Bojolet. Ele só sabe do Bojolet no vôo. Veja como o brasileiro tem mania de se diminuir, acha que chegou em Paris, todo mundo sabe de vinho. Não sabe nada, como a gente. São as pessoas comuns que precisam se informar porque o mundo do vinho é muito vasto. Eu recomendo a vocês, experimente um cru de Bojolet que você vai se dar bem. Tudo que eu estou falando foi no final do ano passado, mas agora eu vou falar de uma coisa que ainda vai acontecer. É o Simplesmente Vinho, na cidade do Porto, em Portugal. Um evento fenomenal. Eu tenho o prazer de ser convidado todos os anos. Fui de novo convidado, já é a quinta vez que eu vou lá. E ele está na sexta edição. Vai para a sexta edição agora em 2018. O que é o Simplesmente Vinho? É um salão off de vinho, super cult, onde você só tem produtores de vinhos naturais, naturebas, gente voltada para o terroir, para o vinho sincero. E tem arte junto. Tem sempre exposição de arte e encerra com uma grande festa de rock. Um evento maravilhoso. Se você tiver oportunidade e for eventualmente fazer uma viagem ao Porto no final de fevereiro, não deixe programar dia 23 e 24 na cidade do Porto. Eu vou botar o link aí, onde você tem as informações e tem inclusive vídeos da edição de 2017. Vale muito a pena. É assim, o que tem da fina flor dos produtores modernos, fazendo as coisas como os antigos em Portugal, que é um lugar tão diversificado, com tanta casta diferente de vinho, um vinho mais gostoso que o outro. Uma novidade muito bacana que teve nesse final de ano foi a abertura de uma nova importadora chamada Wines4U, wines4u.com.br. É do Andrew. O Andrew é um cara sensacional que está trazendo os vinhos orgânicos e biodinâmicos da Itália e da França. Tem preciosidades. Recomendo você se informar lá, provar os vinhos dele. Tem coisa de desde R$ 56,00 até R$ 180,00. Só vinho bacana, vinho puro, sincero, mais um produtor, mais um importador de vinhos naturebas. Tá com a papel na mão? A minha não gostou, foda-se. Gente, chegou a hora da pechincha. Eu prometi uma pechincha para vocês. Então anote aí, Rede Pão de Açúcar, vinho Dom João I. O vinho Dom João I tem o branco e o tinto. E os dois são muito bons, por incrível que pareça, a esse preço. Por que ele é bom? Ele é bom porque é um vinho português da região de Beira. As uvas são variadas da região, tem vários tipos de uva. E é um vinho feito a granel. Eles juntam várias castas diferentes e fazem o vinho. O pão de açúcar foi lá e importou tudo. E é o vinho maravilhoso, custa R$ 16,50, gente. Sabe o que é isso? R$ 16,50. Você prove lá e depois me conta se não é bom. Gente, é como eu digo sempre, nós podemos até ficar sem beber. Agora, beber mal, jamais. Saúde! E aí, gente, valeu? Gostou do Wynap? O que está faltando? Você queria alguma outra coisa? Dá um retorno aí para a gente, escreve aí embaixo. Saúde! O que ficou ruim dessa vez? Vai ficar cada vez pior. Vai. Sensacional. Muito bom. Quando você passou ali, está olhando para a gente. Não estávendo lineage. Tchau. Tchau.